Chega final de ano, há um aumento considerável do consumo de bebidas, tanto alcoólicas como não alcoólicas. O pessoal quer fazer festa, ou seja, e o Marcão aqui da Casa de Carne, Marcão, nosso amigo, vai poder falar aqui com a gente. Marcão, sabemos que vocês dependem das distribuidoras, das pessoas que entregam e tudo mais, e também depende da Ambev. Como é que está essa situação? Está entregando normal? Como é que o pessoal está trabalhando com isso? Hoje não entrega mais, você tem que fazer o pedido e fica à mercê do tempo e quando eles querem entregarem. Em falta de respeito total ao comprador, não o final, que vai repassar para o cliente final, fica sem o produto na sua casa, que isso queima uma imagem de uma firma pequena. E aí a grande, que é um monopólio, ela faz o que quer, entrega o dia que quer e do jeito que quer. E você vai fazer pedido, tem o mínimo, você vai fazer o pedido mínimo para poder dar faturamento e uma entrega mais em conta, eles não têm produto para te entregar. Você pede 30 caixas, chega a 5. E isso está envolvendo todas as grandes empresas, porque além da Ambev, temos outras empresas grandes também. Hoje eu tenho esse problema hoje com a Ambev e com a Brasil Quirin e na Heineken. Entendi. Mas, por exemplo, você está aqui a Coca-Cola, eles entregam normalmente, eles fazem um trabalho legal? Coca-Cola não tem problema, nunca tive. Quando não vai ter, eles já avisam antes de tudo. Agora a Ambev te tira o pedido e depois não chega a mercadoria e você fica esperando ela para o final de semana. E por que você acha que está acontecendo isso? Porque não tem concorrência, eles foram comprando todas as marcas, viraram monopólio e faz o mercado o que quer para segurar o preço lá em cima. Principalmente na área de cerveja? Com certeza. Mais alguma coisa que você queira falar aqui com a gente, Marcão? Não, gostaria apenas que eles tivessem a consciência para ter o respeito com o consumidor, não o final, que faz a distribuição e põe a cara para representar o produto deles. Tá ok. Esse foi o Marcão, da Casa de Carne Marcão, falando aqui no nosso programa.